Olá internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixe teu recado pra gente. Além disso, eu te convido, conheça o portal Metsul.com, onde você encontra muitos modelos atmosféricos com previsão de curtíssimo prazo, médio, longo prazo, previsão para meses, para 45 dias, gráficos para qualquer cidade do Brasil, além de alertas, análises meteorológicas da nossa equipe da Metsul. Feito o convite, vamos falar de previsão, nós temos aí a perspectiva de que nos próximos 10 dias a chuva em geral fica bem distribuída pelo Brasil, o que a gente vê alguns excessos novamente no sudeste do Brasil, onde o quadro realmente é de alerta, só no mês de janeiro foi mais de 900 milímetros em Belo Horizonte, vejam, a região voltará a ter chuva volumosa nos próximos 10 dias e da mesma forma a parte mais norte da região nordeste, centro-oeste e outras áreas também. E mais uma vez o Rio Grande do Sul volta a ter escassez de chuva nesses próximos 10 dias, é o que a gente já vai falar aqui nesse mapa da região sul, perspectiva da metade sul e oeste com acumulados abaixo de 50 milímetros e lembrando que boa parte desta semana tem sol e muito calor no estado, o Rio Grande do Sul só vai ter chuva mesmo no final de semana, lá pelo dia 8, 9 de fevereiro, entre domingo e segunda-feira provavelmente. Já o Paraná tem reflexo do regime de precipitação do sudeste e Santa Catarina tem esse quadro de alerta, aliás o Paraná também na Grande Curitiba, mas veja que o Vale do Itajaí, metade leste de Santa Catarina, faixa aqui mais litorânea com acumulados muito altos nesses próximos 10 dias, isso pode gerar enchentes, alagamentos importantes nessa região mais litorânea de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a parte norte aqui pode ter alguns acumulados um pouco mais expressivos, mas o evento de chuva no Rio Grande do Sul será muito curto. Perspectiva para o sudeste, o quadro de alerta aqui justamente na metade sul de Minas Gerais, São Paulo nesta semana tem uma perspectiva de volumes maiores de precipitação entre 100 e 150 milímetros em boa parte do estado, vai do Paraíba aqui sul do Rio de Janeiro e a metade sul de Minas Gerais, o que inclui também a Grande BH, Grande Belo Horizonte com perspectiva de chuva volumosa, o norte de Minas Gerais também tem alguns acumulados e o Espírito Santo mais o sul, porque o norte também tem previsão de baixos acumulados. Provavelmente no sudeste a chuva vai ganhar força na segunda metade da semana, quando vai se configurar um novo episódio de Zacas, de zona de convergência do Atlântico Sul, uma frente fria fica semistacionária, conectando-se ao canal de umidade da Amazônia e gerando esse período chuvoso que é típico desta época do ano, o que está acontecendo é excesso de precipitação em poucos dias e por isso tantos transtornos nessa região. Centro-oeste do Brasil a gente vê aqui os acumulados maiores no Mato Grosso, volumes também entre 100 e 150 milímetros nessas áreas em rosa aqui em Mato Grosso, parte do interior de Goiás e Mato Grosso do Sul mais a parte norte, o sul e o oeste com volumes aí abaixo de 50 milímetros. Então centro-oeste mais ao norte da região é que os acumulados nesses próximos 10 dias, o que também deve se concentrar mais na segunda metade da semana, metade norte da região. Indo para o nordeste mudou um pouco o cenário, começa a chuva nessa faixa aqui mais central e norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Interior do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco também com acumulados entre 50 e 100 milímetros, mas o destaque realmente é essa faixa aqui de volumes muito altos de precipitação. A Lagoas, Pernambuco e Sergipe, Pernambuco e interior também com chuva volumosa, mas a Lagoas e Sergipe com acumulados baixos, a faixa litorânea aqui vai dar praia, os acumulados nesses 10 dias ficam em torno de 30 milímetros, então previsão de baixos acumulados se aproveita a faixa litorânea e o interior começa a receber volumes altos de precipitação, inclusive a Bahia, aqui no sul, norte, oeste, com volumes também na faixa de 100 milímetros. Indo para o norte do Brasil, a gente vê lá o extremo norte, Roraima com baixos acumulados e em boa parte do estado nem chove, o norte do Amazonas também com baixos acumulados, a faixa mais sul com acumulados um pouco maiores, o Acre, Rondônia também com 50, 100 milímetros nesses 10 dias e indo aqui um pouco mais pro lado do Pará, a gente observa aqui a previsão de acumulados entre 150 e 200 milímetros na parte mais norte do estado, Tocantins com acumulados também melhor distribuídos, perspectiva aí de 50 a 150 milímetros pelo estado. Então o norte do Amazonas, Roraima com baixos acumulados, Amapá também, o extremo norte do estado com acumulados baixos, depois mais ao sul a chuva na faixa de 50 milímetros. Então, no geral, nesta semana volta a preocupar o sudeste do Brasil que já está numa situação de vulnerabilidade devido ao excesso de chuva do mês de janeiro e fevereiro começa aí com novos episódios fortes e além da chuva temporais também poderão afetar o sudeste com vento, com granizo, com raios, além da chuva volumosa. Mais informações que não param nas redes sociais da Metisometeorologia e, claro, nos próximos vídeos.